Quase cinco meses antes do Metallica lançar o fabuloso Q&A, o proprietário da Metal Blade Records, Brian Sleigl, viu o Slayer abrir um show para a banda Beat no Woodstock Club em Los Angeles. Surpreso, ele perguntou ao Slayer se eles enviariam uma faixa para sua próxima compilação, a Metal Massacre 3. Eles concordaram e quando ele ouviu a música que eles entregaram, Aggressive Perfector, Slayer ofereceu ao Slayer um contrato de gravação. Em 3 de dezembro de 1983, a banda lançou Show No Mercy. Show No Mercy é um marco do thrash metal e revolucionou o gênero na época. O Slayer foi pioneiro e corajoso não só na parte musical, mas também na parte lírica, que abordou assuntos bem sombrios e colocou muitas letras chocantes falando de satanismo na época. Por isso, mais do que nunca, esse disco merece uma atenção redobrada nossa e vou fazer aqui um vídeo especial sobre esse disco do Slayer que é um divisor de águas, o Show No Mercy. Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se você por acaso não conhece o meu canal, mano, dá uma moral, já se inscreve nesse botão bem aqui debaixo e deixa um comentário no final do vídeo pra falar o que você achou desse material aqui, beleza? Muitos assumem que o Slayer foi influenciado por bandas de São Francisco, incluindo o próprio Metallica e o Exodus. Mas eles simplesmente compartilhavam muitas das mesmas influências, incluindo Judas Priest, Iron Maiden, Motörhead e bandas de punk como Black Flag e The Exploited. Eles estavam fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo que o Metallica, então não foi realmente inovador quando ouviram pela primeira vez o No Life Through Letter, a demo do Metallica. Os caras na época estavam expandindo os ouvidos, né? Eles não estavam só escutando o heavy metal tradicional do Judas Priest e do Iron Maiden, mas também estavam ouvindo muitas bandas de hardcore. Jeff Honeyman adorava o punk, mas amava o metal. Carrie King amava o metal e estava totalmente aberto a conhecer o punk. Quando eles começaram a escrever juntos, todas essas influências se misturaram no que veio a ser o som do Slayer. O Slayer escreveu muitas das músicas para o Show No Mercy antes de serem assinadas por uma gravadora, incluindo Die by the Sword, Black Magic e Tormentor. O resto foi feito antes da banda entrar no estúdio em novembro de 1983. Enquanto o disco é feroz e serviu como um grande chute na bunda de outras bandas de speed metal para acelerar os tempos e aumentar seu nível de agressividade, a produção foi abaixo da média. Em grande parte porque foi produzido por um engenheiro do Track Studios de Los Angeles e gravado em uma única semana. Eles fizeram isso todas as noites das 23 horas às 7 da manhã. Foi a única vez que o cara do estúdio conseguiu se livrar do Slayer sem cobrar caro. Os caras pagaram a ele por seu tempo e pela fita. Eles deram um cheque de 400 dólares e gastaram mais ou menos 1.500 dólares no total. Kerry King pediu dinheiro prestado a seu pai para poder pagar a metade e Tom Arai pagou pela outra. Além de aumentar a aposta no speed metal, Show No Mercy foi um dos primeiros discos de trash metal a incluir letras e imagens tão descaradamente satânicas quanto chocantes como Satanás, nossos mestres de um caos maligno, nos guiam a cada primeiro passo. Nossos machados estão crescendo com poder e fúria. Logo, não restará nada. Gritado por Tom Arai em Evil Has No Boundaries. O Venom foi uma grande influência do Kerry King na época e essa é uma das razões pelas quais as coisas saíram do jeito como a gente conhece. Além disso, o próprio Massful Fate, que na época também estava começando, explorava muito essa ideia de falar sobre o mal. E aí é claro, né? O Slayer entrou de cabeça nessa parada. E na real, apesar de ficar todo mundo de cabelo em pé sabendo que o Slayer falava sobre energias obscuras e assuntos malignos, isso na verdade não tinha nada a ver com o que eles realmente pensavam. Na realidade, o Slayer sequer pensava em religião. Os caras não estavam muito ligados a isso. O Kerry King, por exemplo, gostava muito de filmes de terror. E quando a gente fala de filmes de terror, esses assuntos sobre religião e energias obscuras, eles meio que andam de mãos dadas. As pessoas perguntam muito por que o Slayer escreve letras satanistas, né? Mas a real é que a explicação pra isso tá tanto quanto o Stephen King, por exemplo, escreve livros de terror. Na real, é só um jeito de expressar que o mundo não é nada colorido e tá longe de ser um conto de fadas. Tão chocante quanto suas letras escancaradas era também a sua arte. A arte do Shonno Mercy é simplesmente considerada chocante. Aliás, a arte da discografia do Slayer é considerada uma das mais controversas e assustadoras da história do heavy metal. A arte da capa foi pintada pelo pai de um amigo próximo dos caras. Esse amigo próximo também era um hold do Slayer. A arte da capa de estreia de uma banda é muito importante. Foi vista pra alguns como uma mistura impressionante do sublime e também do ridículo. O logo do pentagrama do Slayer recebe o devido destaque. Esse selo visual define o gênero perfurando o olho com a intensidade cônica. Depois temos o desenho das pernas peludas de um bafomé em uma sunga de couro. A postura poderosa do bafomé do Slayer no Shonno Mercy foi baseada em uma foto tirada de Tom Araia durante uma apresentação ao vivo. O Kerry King mostrou uma foto da banda no palco pra poder basear o que viria a ser um bafomé. Pra poder absorver a parte agressiva que eles queriam representar. E foi desse jeito que saiu a capa do Shonno Mercy. Pra quem não sabe, o bafomé é uma divindade que os Cavaleiros Templários foram acusados de adorar e posteriormente foi incorporado às tradições ocultas e místicas. O nome bafomé apareceu nas transcrições do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários em 1307. O álbum Shonno Mercy foi um dos primeiros discos de trash a incluir imagens e letras tão descaradamente satânicas. Um mês depois que o Slayer entregou Slayer com a fita master, a Metal Blade Records lançou o Shonno Mercy. Apesar de não ter tempo pra promover adequadamente o disco, ele rapidamente se tornou o lançamento mais vendido da gravadora. Quatro anos após o lançamento, a Metal Blade Records relançou o disco e anexou as três músicas do EP de três músicas da banda Howl to the Shapiro de 84. Quando o Shonno Mercy foi lançado novamente em 94, a gravadora adicionou Aggressive Perfector, mas incluiu apenas uma música do Howl to the Shapiro, Chemical Warfare. Isso foi definitivamente o nascimento do som do Slayer. Quando foi lançado e o material chegou nas mãos da banda, a única coisa que a banda pensara era como eles iam fazer o próximo disco ainda mais rápido. Embora o álbum tenha sido criticado por sua baixa qualidade de produção, se tornou o lançamento mais vendido da Metal Blade. Produzindo as músicas de Intchrist, Dibasword e Black Magic, que foram tocadas regularmente nos shows do Slayer. A banda fez sua primeira turnê pelos Estados Unidos após o lançamento do álbum. Slayer deu à banda uma lista de endereços e números de contatos locais. A banda sabia que se eles não saíssem em turnê naquele momento, eles nunca mais fariam aquilo. Durante a primeira etapa da turnê, o Slayer não tinha empresário. Doug Goodman, que conheceu a banda quando era o primeiro da fila para seu primeiro show no norte da Califórnia, tirou férias de seu emprego em um supermercado para ajudar na turnê. 5 mil cópias era a média de vendas que a Blade Records tinha com o Shonno Mercy. O disco passou a vender de 15 mil cópias a 20 mil cópias nos Estados Unidos, e também vendeu mais de mil cópias no exterior, já que a Metal Blade também tinha direitos mundiais sobre a obra da banda. Com esse sucesso, rapidamente, o Slayer pediu para que a banda gravasse mais um disco. Quando o Shonno Mercy foi lançado, ele dividiu críticas. Essas opiniões eram bem divididas sobre a qualidade do disco e o impacto que ele teve no mercado. Mas, de maneira geral, é inegável que esse disco é um clássico do metal como um todo. Em 1984, Dave Dixon, da Keyrank, esmagou o álbum definindo ele como lixo puro, enquanto Bernard Duh, do Metal Forces, chamou o disco de um dos álbuns mais pesados, rápidos e impressionantes de todos os tempos. A revista alemã Rock Hard deu ao Shonno Mercy uma crítica positiva, que observou como o Slayer era realmente o mais difícil e rápido em comparação com seus contemporâneos Metallica e Exciter, e definiu sua música como Heavy Metal Punk. Hannah Campbell, membro da equipe de Sputnik Music, descreveu o álbum como rápido, pesado e cruel, induzindo uma atmosfera inescapável de atrocidade absoluta. Ele observou que a qualidade de produção lo-fi do disco dá ao álbum uma sensação clássica. De maneira geral, Shonno Mercy é um disco que é um divisor de águas, como eu disse no início do vídeo. É impossível você começar a ouvir Trash Metal ou qualquer banda de Heavy Metal mais rápida ou pesada sem tropeçar nesse trabalho do Slayer, que é um marco da história dos caras. Depois de Shonno Mercy, existe uma carreira gigante do Slayer, bem sucedida, onde os caras mantiveram o foco na porradaria, agressividade, violência e escancarando pra todo mundo que eles tinham muita personalidade. E Shonno Mercy é indiscutivelmente um álbum dos mais clássicos da história do Heavy Metal Mundial. Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. Diz pra mim o que você acha do álbum Shonno Mercy e o que você achou do restante da carreira do Slayer aí. Até a próxima, valeu! Ou mais isso, na minha opinião, só acontece graças a você que tá assistindo esse vídeo. Se você quiser e puder, é claro, como puder, contribua com o canal. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!